Essa Tempestade Porque Jesus na frente está Essa Tempestade não vai nos parar Porque Jesus na frente está Dão glória pra Ele, exalto a Ele Toda honra e todo louvor Somente pra Ele Essa Tempestade não vai nos parar Porque na frente Jesus está Essa Tempestade não vai nos parar Porque na frente Jesus é quem está Eu dou glória pra Ele, exalto a Ele Toda honra e toda glória e todo louvor É somente pra Ele Eu dou glória 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 pra Ele 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 vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Em cima de uma nuvem de poder Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, quem é ele? Jesus, Jesus de Nazaré Ele vem Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, 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 vem